Olá, sejam bem-vindos ao programa da TV Surdo. Nesta semana vamos falar do dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Teremos aqui um debate. Para começar, temos aqui os nossos convidados. São três representantes. Ao meu lado temos a senhora Leta Timbani. É representante da Associação das Mulheres Surdas. É estleta. E a seguir temos o nosso convidado, o senhor João Cartela. José Cartela. É da Comissão Nacional dos Direitos Humanos. E para além disso, também temos o nosso convidado, o senhor João Vemban. É um ativista social. Vamos começar com o senhor Cartela. dos Direitos Humanos. Como tem sido o trabalho em termos da inclusão, a questão dos direitos das pessoas com deficiência? Como está a desenvolver? Primeiro, a relação ao Moçambique está muito avançada na ratificação dos instrumentos internacionais que asseguram os direitos humanos, apesar de não todos, mas estamos num bom passo na ratificação dos instrumentos que asseguram os direitos humanos em Moçambique. E agora está em debate a nova lei da proteção da pessoa com deficiência. Ainda não foi aprovada, mas está sendo discutida e já é um passo neste processo sobre a garantia dos direitos fundamentais a nível do país. Relativamente à educação inclusiva. A educação inclusiva em Moçambique é uma política, não são políticas recentes. Debatemos ainda com algumas barreiras a nível do acesso, a nível da acessibilidade e mesmo em termos de formação, a nível dos institutos de formação. E acredito que sim, diariamente, há progressos que estão sendo feitos a nível das instituições públicas, a nível da sociedade civil. Há um empenho muito forte para que os direitos da pessoa com deficiência sejam assegurados e sejam plenos. Faço a mesma pergunta para a senhora Leta Timbani. Em termos de atividades ou algo inclusivo a nível do país, como é que está? Bom, isso é algo muito importante, a participação da mulher com deficiência. Por exemplo, a ONU já aprovou uma lei sobre todas as mulheres. Isto é, para que no futuro a gente veja a nível nacional ou a nível mundial, temos várias dificuldades que temos passado, incluindo todas as mulheres, mulheres com deficiência, principalmente elas têm enfrentado várias barreiras. Temos várias atividades que estão a ser feitas, mas também devemos minimizar alguns problemas existentes, como essas barreiras existentes neste momento. O chefe da ONU, António Guterres, disse que a questão da inclusão das pessoas com deficiência é um direito fundamental. E a pergunta que eu faço, em termos de inclusão dessas pessoas em relação ao contexto moçambicano, como é que avalia? Olhando de uma forma geral. Vamos dizer que o primeiro passo para a inclusão tem a ver com a questão da aprovação de instrumentos conducentes, portanto, a esta inclusão. E Moçambique está de parabéns. Tem demonstrado um grande avanço nesta direção. portanto, temos a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência aprovada e ratificada em Moçambique dois anos após a sua existência, portanto, a sua colocação, ativação. Portanto, mostrando que Moçambique é um país bastante avançado em abraçar instrumentos de inclusão. Mas antes disso, Moçambique já fazia parte da década africana para a inclusão da pessoa com deficiência, portanto, a década africana para a deficiência, que foi iniciada em 1999. E Moçambique fez parte, portanto, da produção deste instrumento importante, através do qual, infelizmente, pelas dificuldades de capacidade financeira e técnica, acabamos tendo o primeiro plano nacional do setor da deficiência em 2006. Também, em 2004, e pela análise que nós realizamos um pouco antes disso, na Constituição de 1990, a Constituição da Abertura para a Sociedade Civil e partidos políticos já incorporava questões de inclusão da pessoa com deficiência e, em 2004, foram reforçadas essas questões. Há dificuldades porque, nessa altura, o foco era mais para a deficiência física e, como nós conhecemos, o nosso quadro jurídico legal em Moçambique está mais focado em resolução de conflitos e, principalmente, o conflito armado entre o governo e, portanto, as forças da oposição, neste caso, da Arnão. Então, há uma tendência de, quando nós olhamos para os artigos que falam da pessoa com deficiência, tendem a focar para a pessoa com deficiência resultante de conflito armado. Então, acaba excluindo um conjunto de pessoas com deficiência, portanto, ao nível da Constituição. Mas a própria Constituição já tem lá artigos que falam, portanto, da igualdade dos direitos de todas as pessoas. Então, estes vão reforçar, portanto, os diferentes artigos específicos que falam da pessoa com deficiência. Este, portanto, é o primeiro passo. O segundo passo é que é preciso olhar para o contexto em que nós estamos. Quem é o moçambicano? Qual é a crença que o moçambicano tem sobre a pessoa com deficiência? Aqui já começamos a ter os desafios, essencialmente, ditos. Portanto, se nós olhamos para a pessoa que está funcionando em uma instituição, temos que lembrar que esta pessoa é moçambicana. Vem, portanto, da sociedade moçambicana. Então, a crença estabelecida nas pessoas, ao nível das comunidades, acaba se refletindo, de alguma forma, no comportamento das nossas instituições. Então, estamos a olhar para o contexto. É um contexto de pobreza, portanto, absoluta. É um contexto, portanto, líder governado por crenças que, de alguma forma, acabam excluindo a pessoa com deficiência. O terceiro aspecto é que temos que olhar para a questão da capacidade. Temos recursos alocados para a inclusão da deficiência. Fizemos um estudo em 2018, portanto, financiado pela DFID para o MASC, portanto, o Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, para olhar para a questão da inclusão da deficiência em Moçambique, e, mais especificamente, discutindo o contexto político-econômico do setor da deficiência. Em breves linhas, portanto, chegamos à conclusão de que há falta de investimento específico para suportar a agenda de inclusão da pessoa com deficiência nas diferentes instituições que nós investigamos. E, por isso, de alguma forma, aparece uma agenda negligenciada. E, depois, também, há uma crença estabelecida de que a pessoa com deficiência é a pessoa com deficiência física. Então, há uma tendência de fazer-se muito investimento para a questão das rampas, que, portanto, vão facilitar o acesso para as pessoas com deficiência física, motora, que utilizam as cadeiras de rodas. Mas, quando você vai para as instituições, procura saber se tem lá intérpretes de língua de sinais. Poucas instituições têm. E, quando tem, é número muito menor que não consegue responder às necessidades da própria instituição. Quando procuramos saber se tem material em braille, portanto, para pessoas com deficiência visual, quase nenhuma instituição tem. Aliás, até a maior universidade que nós temos em Moçambique, que é a Universidade Eduardo Mondián, tem lá uma biblioteca que tem um compartimento dedicado a pessoas com deficiência. Tem lá máquinas, portanto, para impressão braille, tem lá computadores que foram alocados para responder às necessidades dessas pessoas, mas, raras vezes, funcionam. Então, há aqui um conjunto de desafios que precisam de ser tomados em consideração, olhando primeiro para o contexto cultural, portanto, na nossa sociedade, discutindo os desafios da capacidade estabelecida nas instituições, portanto, treinamento técnico e alocação de recursos específicos e expandir o entendimento que está prevalecente nas nossas instituições, nas nossas pessoas, de que a deficiência é muito além da questão de acesso físico. Mas há um conjunto de elementos que precisam ser tomados em consideração porque existem várias pessoas com deficiência e não são homogêneas. Muito bem, dando continuidade com o senhor Vimbani, em Moçambique tem avançado muito em termos das políticas, mas gostaria de saber o documento-lei que está tudo claro, mas em termos dos avanços, o que Moçambique tem de fazer para que haja uma mudança? Primeiro, com a questão da proposta de lei, eu sou bolseiro, portanto, do governo americano, portanto, do Mandela Washington Fellowship, para líderes jovens africanos, portanto, Young African Leaders, portanto, a iniciativa YALI. E neste âmbito estive nos Estados Unidos por três meses, onde tive a capacitação em liderança cívica e uma experiência profissional numa organização de pessoas com deficiência. Uma das coisas que eu observei nos Estados Unidos é o facto de a inclusão da deficiência ser, de certa forma, obrigatória. Portanto, os americanos, desde 1990, têm uma lei, portanto, chamada ADA, portanto, que é a Americans with Disability Act, lei dos americanos com deficiência. E em quase todas as instituições, você encontra condições estabelecidas para facilitar a inclusão, o acesso, portanto, para as pessoas com deficiência. Então, e sempre que eu procurei perceber melhor sobre as razões disso, é por causa da lei. Portanto, existe uma lei que obriga a assegurar a inclusão. Mas, associado a isto, não é suficiente termos um documento. É preciso um trabalho ao nível das instituições para capacitar os departamentos, por exemplo, dos recursos humanos para que saibam recrutar pessoas com deficiência. É preciso capacitar os departamentos de atendimento ao público para que saibam lidar com pessoas com deficiência. É preciso voltarmos a verificar as regras administrativas de gestão das instituições para retirar as barreiras lá existentes. Eu vou dar um exemplo concreto. No Banco Internacional de Investimentos, o BCI, que nós temos aqui em Moçambique, o Banco de Investimentos, para a abertura de uma conta para uma pessoa com deficiência visual, é preciso ter dinheiro adicional do que para uma pessoa normo visual. Portanto, se eu sou normo visual, vou ao balcão, me entrego um formulário, preencho, a minha conta está aberta. Mas, para uma pessoa com deficiência visual, tem que se ter uma outra pessoa que acompanhe esta pessoa. Desculpa, eu gosto de falar de exemplos concretos. Tem que ter uma pessoa que represente. E esta pessoa que representa precisa de ter uma procuração. E a procuração tem custos. Tem que se pagar. Então, estamos a dizer à pessoa com deficiência visual que tens que pagar para abrir conta. Há custos adicionais. Tem que ter fotografias. Fotografias têm custos. Fotografia da pessoa que representa e da própria pessoa com deficiência visual. É mais um custo isto. Então, são barreiras claras, estabelecidas, para dizer à pessoa com deficiência visual não abra conta. E ter uma conta bancária hoje, nas condições em que nós estamos, é um direito humano. Muito obrigado, João Vemban. Agora vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. Sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa da TV Surdo. É um programa específico. Está relacionado ao dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Temos aqui três convidados. Ao meu lado está a senhora Leta Timbani. Este é o nome dele em línguas sinais. É representante da Associação das Mulheres Surdas. E a seguir temos o senhor José Cartela, que é o representante da Comissão Nacional dos Direitos Humanos. E por último temos o senhor João Vemban, é um ativista social. Para a Leta. Em termos de acesso à educação, saúde, acesso à informação, acessibilidade aos edifícios, é algo muito difícil para as pessoas com deficiência. Gostaria de saber o que está a contribuir para que esta lei não seja cumprida a nível do país. Bem, na verdade, nós já vimos nesta área da educação, emprego, saúde, acesso à informação, continua a ser uma grande barreira. porque na verdade aqui em Moçambique temos leis. Temos essas leis, mas ainda falta darmos mais vivencidade nessas leis que nós temos. Eu não me recordo muito bem, mas acho que no mês passado tivemos no hotel Pulana e estávamos lá no debate organizado pela ONU Mulheres. Eu fui para lá e a Fomodi também estava lá e falamos também sobre os direitos humanos. E esteve lá também a comissão, esteve lá a comissão, porque na verdade vimos que há falta de acesso, isto é, acessibilidade, para muitos locais. Temos muitos locais que não têm rampas, falando de professores, muitos professores que ainda não conhecem a língua de sinais e dificilmente a pessoa surda consegue escrever. E para o emprego, a pessoa com deficiência, principalmente não só a pessoa surda, mas pronto, para a pessoa surda, desculpe falar mesmo da pessoa surda, esta pessoa surda tem menos avanço para o emprego. Nós sabemos que há muitas barreiras para a pessoa surda, pessoa com deficiência visual. Principalmente a pessoa com deficiência visual não tem lá o seu material, isto é, nós precisamos de ter intérpretes em vários locais e é algo que não existe. E para o senhor João Vimbani, o que pode estar a falhar na política que está ligada à área de educação, acesso à informação, saúde e acessibilidade? Por que não está sendo implementado? O que está a falhar realmente? Primeiro, ao nível político, precisa haver uma representação de pessoas com deficiência de uma forma mais agressiva e contundente. E para isso, é preciso que, ao nível dos partidos políticos, as pessoas com deficiência sejam mais ativas. Porque é, até agora, em Moçambique, a única forma de integrar o quadro legislativo, a partir dos partidos políticos. é preciso que nós sabemos que os partidos políticos não são uma massa coesa. É um espaço também de conflito pela busca da posição. E é preciso que as pessoas com deficiência entrem lá, disputem pelas posições para conseguir ter acesso a posições onde possam tomar decisões de interesse, portanto, para pessoas com deficiência. É preciso que o movimento das pessoas com deficiência faça um trabalho profundo ao nível do Ministério das Obras Públicas para exigir que o decreto sobre a acessibilidade das instituições seja efetivamente observado no processo da construção dos novos edifícios. E lembrar que a inclusão, o desenho universal, não é apenas questão de construção de rampas. O próprio decreto tem elementos muito mais contundentes para assegurar, portanto, a acessibilidade física dos edifícios. Mas, além disso, é preciso trabalhar ao nível do quadro do pessoal de cada instituição para que consigam servir as pessoas com diferentes tipos de deficiência. É preciso formar-se, portanto, como a Leta que esteve a mencionar, professores para que possam oferecer um serviço de educação inclusiva efetivamente. Porque o que nós temos em Moçambique hoje, embora estejamos a chamar de educação inclusiva, é educação especial. E educação especial não leva à inclusão. Porque o que nós temos que lembrar é que a escola não é apenas um espaço de transferência de conhecimento do livro e do professor para o aluno. É também um espaço de construção de relações entre as pessoas. Então, se nós colocamos as pessoas com deficiência acantonadas nas salas de aulas especializadas, estamos a dizer que a sua sociedade é essa e não o geral da sociedade que temos o grosso nas diferentes salas de aulas. Muito obrigado, João Vemban. Agora vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. Olá, seja bem-vindo ao terceiro bloco do programa da TV Surdo. Neste momento, vamos conversar um pouco com o Sr. José. Apresentou-se aqui algumas preocupações. Acredito que tenha ouvido muito bem. Então, a pergunta que eu faço em termos de fiscalização a nível do governo a questão da convenção está-se a cumprir ou não? E como é que está a desenvolver? No seu trabalho dia a dia em relação à promoção a comissão tem promovido os direitos humanos a nível das instituições a nível de reuniões na cidade de Sudir e em trabalhos como pessoas com deficiência semana passada a Comissão Nacional de Direitos Humanos esteve envolvida nos trabalhos com o FAMOD em celebração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E a Comissão Nacional de Direitos Humanos com o mandato de prevenção contra a estrutura visitou primeiro o Hospital Psiquiátrico do Infulene porque no direito internacional os hospitais psiquiátricos são considerados lugares de detenção e nós em um dos lugares focos para nossa visita para ver até que ponto os direitos fundamentais estão sendo assegurados. Na sua visita constatou que de fato há fragilidades no tratamento dos pacientes em relação às condições humanas no hospital. Talmente tivemos oportunidade de visitar a penitenciária provincial. interagimos com 103 reclusos com deficiência. Há de fato um avanço em relação aos direitos humanos naquela penitenciária, mas porém nota-se também algumas fragilidades. Em relação ao acesso, principalmente reclusos com deficiência física, têm dificuldade para locomover-se dentro da prisão. Então, é este direito fundamental que não é assegurado. É uma violação de direitos humanos. Também temos feito nossos trabalhos a nível de monitoria, estamos ligados a projetos de extração mineira para monitorar o quê? Até que ponto as pessoas reassentadas, os seus direitos estão sendo assegurados. Há pouco tempo, a comissão deslocou-se à província de Cabo Delgado para visitar os locais de reassentamento. Constatamos também que há direitos fundamentais violados. A população vive em lugares sem nenhuma tenda, falta de água, minuto a minuto deslocados saem de um lugar ao outro. esse todo o processo constitui para nós uma preocupação em termos de direitos fundamentais. claro que, como os colegas disseram aqui no painel, que há um avanço em relação aos instrumentos legais, mas não só avançar os instrumentos legais, mas é necessário que esses instrumentos sejam aplicados, sejam disseminados, sejam aprimorados. É esta a preocupação da Comissão Nacional de Direitos Humanos nas suas visitas de monitoria e nas suas promoções de direitos humanos. A situação de Covid-19, existe um plano a nível do governo para que possa assegurar as pessoas com deficiência neste período? Em relação a este período de Covid-19, o governo fez todo o esforço em desenhar estratégias para pessoas com deficiência. Claro que não foi muito eficiente, porque assistimos várias barreiras neste período. mas também quero retomar um dos aspectos que a Leda disse, que a própria sociedade desobedeceu algumas normas. Então, aqui estamos num binômio. Primeiro, temos fraca cultura jurídica e, a seguir, precisamos um estudo dos direitos humanos. Quer dizer, a educação dos direitos humanos é muito fundamental para os moçambicanos. Então, para que esse processo neste tempo de Covid-19, para que a pessoa com deficiência tenha ou tenha os seus direitos fundamentais assegurados, há necessidade de que haja envolvimento de todos. Porque, afinal de contas, a pessoa com deficiência não está só num sítio, mas está na sociedade, está a conviver com toda a gente. Todo aquele que está ao lado da pessoa com deficiência tem o dever de apoiar, de ajudar. foi uma situação nova que não estávamos habituados, apanharmos em contrapé. Então, há esforços que devem ser redobrados para que o próximo, este que é pessoa com deficiência, tenha os seus direitos fundamentais assegurados. E se esses direitos fundamentais assegurados, aí podemos falar que os direitos humanos para a pessoa com deficiência estão sendo cumpridos na plena idade. Fora disso, nós estamos num risco, num colapso, que é preciso correr atrás na educação dos direitos humanos. Gostaria de fazer a pergunta ao senhor João Vimbani. Gostaria de saber qual é o papel da sociedade civil para que o nosso país seja verdadeiramente um país inclusivo. A sociedade civil tem o papel de fazer, bom, dizemos a oposição ao governo, mas mais do que fazer oposição que é um termo na nossa linguagem entendido de uma forma pejorativa ou se calhar agressiva, de advocar e fiscalizar as ações do governo para assegurar que os direitos das pessoas com deficiência sejam efetivamente respeitados e que os serviços sejam implementados de uma forma inclusiva, portanto, que a inclusão seja implementada. As mulheres com deficiência estão incluídas no grupo das pessoas mais vulneráveis. Então, o que as associações, o governo e a sociedade civil devem fazer para proteger as mulheres com deficiência sobre a questão da violência a nível das famílias? Hoje temos no gabinete o departamento de atendimento à família menor vítima de violência. Este departamento precisa ser capacitado para atender as necessidades da mulher com deficiência. Muito obrigado pela vossa presença neste grande debate e para o telespectador nós agradecemos a vossa especial atenção. Estou aqui com os convidados, a senhora Leta Timban que está a representar a Associação das Mulheres com Deficiência Auditiva. e para além disso temos da Comissão dos Direitos Humanos o senhor José Cartela e finalmente temos o senhor João Vemban é o ativista social. Depois deste debate sobre os diferentes assuntos que tratamos assuntos relacionados com direitos humanos das pessoas com deficiência também proteção e a pandemia de covid-19. O debate foi muito quente e nós esperamos por ti nos próximos sete dias. Até lá.